Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Você já deve ter ouvido falar de uma doença viral muito séria que está se espalhando pelo nosso pontinho azul, a COVID-19. Mas o que é essa doença e como podemos nos proteger dela? Neste episódio vamos falar um pouquinho sobre alguns cuidados básicos. A COVID-19 é uma doença causada por um vírus chamado SARS-CoV-2, mas que ficou conhecido no mundo como o novo coronavírus. Ele tem esse nome por parecer usar uma coroa, como os reis de antigamente. O coronavírus infesta células do nosso sistema respiratório, causando vários sintomas como febre, tosse e dificuldade de respirar. Este é um vírus muito novo, o que significa que nosso organismo não tem nenhuma defesa contra ele. Sem os anticorpos necessários, podemos ficar doentes muito facilmente e por isso precisamos evitar o contágio. Mas como fazer isso? O coronavírus está presente na saliva da pessoa doente. Assim, quando ela espirra, gotinhas de saliva carregam o vírus e o espalham no ambiente. Se a pessoa colocar a mão na boca quando espirra e encostar em qualquer superfície, a maçaneta de uma porta, por exemplo, ela deixa um monte de vírus lá e estes podem contaminar outras pessoas. Por isso, é tão importante lembrar de espirrar no braço para evitar o contágio, além de tomar outras precauções, como a higienização das mãos. Para isso, basta lavar bem as mãos com sabão. Só isso. Mas, por que? O coronavírus quando atinge uma célula, usa também parte da gordura dela para produzir novos vírus. Assim, além da capa de proteína que todos os vírus possuem, ele tem também uma capa de gordura, feita de partes da membrana plasmática que ele roubou da célula que parasitou. E o que usamos em casa para tirar a gordura da louça que lavamos? Sabão. O sabão destrói a capa de gordura e elimina o vírus. Por isso, pequenos cientistas, precisamos lavar as mãos com frequência, além de usar álcool em gel. Evite levar as mãos aos olhos e à boca. Mas, principalmente, vamos ter que passar um tempinho em casa até que o coronavírus seja derrotado. Que tal aproveitar para aprender com alguns vídeos do canal. Fica aí a sugestão. Por ora é só pessoal, nos vemos na próxima. Ah, antes que eu me esqueça, se você gostou do vídeo, curte aí, se inscreva no nosso canal e confira também nossas postagens nas redes sociais.